Todo mundo tem um segredo na cozinha, né? Eu vou contar o meu. A gente sabe que a carne de panela é uma unanimidade, mas o segredo da carne de panela boa de verdade é o caldo da carne. Um caldo de carne encorpado e saboroso faz toda a diferença. Que nó! O caldo da caixinha verde encorpa muito mais o caldo da carne de panela e deixa o seu prato muito mais saboroso, superior mesmo, viu gente? Duvido que sua família resista ao cheirinho dessa comida caseira, que sempre deixa todo mundo com água na boca. E sabe qual é o verdadeiro teste de um caldo encorpado e muito saboroso? Quer ver só? O caldo de carne quinoa encorpa muito mais o caldinho da sua carne de panela. E tem mais! Passou no teste do pãozinho. Carne de panela mais encorpada, só com caldo de carne quinoa. Faça o teste você também. Pegar aquele pedacinho de pão e mergulhar no caldo? Hum! Quinoa! Deixa a sua carne de panela muito mais encorpada. É superior a tudo que você já viu. Carne de panela mais encorpada, só com caldo quinoa. O caldo da caixinha verde, gente. E para essa e mais receitas deliciosas, acesse o link www.quinoa.com.br E para essa e mais receitas do pãozinho 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 do pãozinho.